Muito bem. E por falar em violência doméstica, agora em nossos estúdios, eu recebo a Rafaela Marques, coordenadora da Secretaria Municipal de Assistência Social, e também a Laura Araújo, que é assistente social, porque a Secretaria Municipal de Assistência Social irá realizar ações alusivas aos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Primeiramente, bom dia. Bom dia, bom dia Israel, bom dia a todos os ouvintes da RCN Notícia. Em nome do nosso prefeito Ângelo Guerreiro, da nossa Secretaria de Assistência Social, Vera Helena, eu gostaria de agradecer esse espaço e falar um pouquinho sobre o serviço do CRAM, que agora em março já completa três anos de reabertura, que atende as mulheres em situação de violência doméstica aqui do nosso município, e diante de uma notícia dessa que nós, infelizmente, ouvimos todos os dias, a gente vê o quão é importante a gente ter um centro de atendimento para as mulheres, que dê apoio a essas mulheres que estão em situação de violência doméstica, e também falar um pouquinho sobre essa última campanha que nós estaremos fazendo esse ano, que é a campanha dos 16 dias de ativismo. E o que é este movimento? Essa campanha, Israel, é uma campanha mundial, que acontece no mundo todo, e que visa trazer um pouquinho sobre a prevenção à violência contra as mulheres, divulgar quais são os órgãos que existem de prevenção e de combate à violência contra as mulheres no município. Então, nós trabalhamos aqui em Três Lagoas em rede, se não for um trabalho realizado em rede, a gente não consegue avançar. Então, graças a Deus, aqui a gente tem um trabalho forte, articulado. Então, nós temos o CRAM, já que vai completar três anos, como eu falei. Lá no CRAM, nós temos uma equipe especializada para atender as mulheres que estão em situação de violência doméstica. Nós contamos com psicólogas, assistentes sociais, advogados, educadores sociais, todas à disposição para atender qualquer mulher que esteja em situação de violência doméstica, e que queira buscar ajuda, buscar orientação para poder superar esse ciclo da violência. Então, todos os encaminhamentos, atendimentos, participação em grupos, são realizados lá no CRAM. E trabalhamos sempre em parcerias também, junto com o Promulce, que é o programa Mulher Segura da equipe da Polícia Militar, junto com a DAM, Delegacia da Mulher, são nossas parceiras, doutora Anely, doutora Letícia, Defensoria Pública, Ministério Público, Coordenadoria da Mulher, que foi inaugurado esse ano também, que faz parte da Secretaria de Assistência Social, Conselho da Mulher. Então, é um trabalho em rede, articulado, que é realizado nesse combate à violência da mulher. E todo ano, durante todo ano, nós realizamos campanhas de prevenção ao combate à violência contra as mulheres. Começamos lá em março, no Dia Internacional da Mulher, passamos pelo Agosto Lilás e terminamos agora na campanha dos 16 dias de ativismo. Essa campanha tem várias datas importantes. Então, nós começamos com o Dia Nacional da Consciência Negra, passamos pelo Dia Internacional da Não-Violência contra as Mulheres, temos o Dia Nacional do Combate à AIDS, Dia de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres, e terminamos no Dia Internacional dos Direitos Humanos. Depois a Laura vai falar um pouquinho sobre toda a nossa programação, mas é uma campanha que a gente fala que é 16 dias de ativismo, mas, na verdade, dá mais dias, né? Se estende um pouquinho mais. Mas é muito importante para que as mulheres, elas conheçam a rede que Três Lagoas tem de combate à violência contra as mulheres. Inclusive, vocês estão usando a camiseta aí, não se cale, né? Realmente, a mulher precisa não se calar. Toda a forma de agressão contra ela, ela precisa realmente denunciar. Agora, Rafaela, o CRAM, nesses três anos de atividade, já consegue-se ter uma estatística da violência aqui em Três Lagoas, de casos? Olha, atualmente, nós até fizemos um levantamento recente, atualmente, nós estamos realizando, em média, 80 atendimentos mensais a mulheres que estão em situação de violência doméstica. Então, é um número alto. E pode ser maior, porque tem as mulheres que não... Que não denunciam, exatamente, que não chegam até nós. Então, por isso que ações nesse sentido, campanhas nesse sentido, e de estar cada vez mais divulgando o serviço, é muito importante. E incentivar a denúncia também, né? Então, as mulheres que estão nos ouvindo, que conhecem alguém que passa por esse tipo de violência, alguém da família, alguma vizinha, alguma amiga, incentive realmente a denúncia, né? Conte para ela que aqui tem um local onde ela pode buscar ajuda. O nosso trabalho é feito realmente com muita responsabilidade, com muito sigilo. A forma que a equipe chega até a casa dessas mulheres, oferece o atendimento, né? Tudo feito com muita responsabilidade, porque o nosso objetivo realmente é fortalecer essa mulher para que ela se entenda como uma pessoa que tem os seus direitos e que ela consiga sair dessa situação, desse ciclo de violência. Deixa eu aproveitar até ainda nesse tema, conversar com a Laura, porque é muito importante o sigilo, até porque a mulher está fragilizada pela violência e ainda tem que passar por uma forma vergonhosa, né? É por isso que muitas mulheres ainda não denunciam, Laura? Exatamente. Exatamente por isso. A vergonha é a situação que ela sente vergonha. Medo. O medo também. Vocês que fazem esse atendimento, ela mesmo fragilizada, mesmo sofrendo essa violência, ela ainda tem... Na conversa, é claro, você ainda sente que ela ainda tem aquele elo com o agressor? Sim, a dependência emocional também pesa muito nessa situação. Pesa bastante. E muitas mulheres que são atendidas por nós ainda estão no relacionamento, né? Não necessariamente as mulheres que buscam o atendimento, elas já saíram do relacionamento, né? Então, algumas ainda mantêm o relacionamento, ainda estão lá convivendo com o seu companheiro, Ou seja, ela está lutando ainda por aquela família, né? Exatamente. E aí a gente deixa sempre muito claro que nós não estamos ali realizando um trabalho para acabar com o casamento de ninguém, para destruir famílias, porque às vezes é isso que muita gente enxerga. O nosso objetivo ali é que essa mulher se fortaleça. Então, se ela conseguir, recebendo os nossos atendimentos, se fortalecer e conseguir fazer com que ela não seja mais vítima de violência e consiga impor para aquela pessoa que ela não vai mais aceitar aquele tipo de violência, tudo bem. Esse é o nosso objetivo, né? Nós temos alguns casos de que o companheiro, o marido, enfim, aceitou fazer terapia, né? Aceitou buscar ajuda. Então, esse é o nosso objetivo, de que a mulher consiga passar por aquela situação e romper aquele ciclo da violência. Então, nós temos muitos casos em que a mulher ainda está vivenciando aquele relacionamento e ainda está tentando se fortalecer. Então, o nosso objetivo é realmente esse, é que ela consiga chegar até nós para buscar ajuda, que ela não fique dentro de casa sozinha. Porque o que é a primeira coisa que acontece normalmente nesses relacionamentos abusivos? É que esse agressor afaste a mulher dos seus familiares, dos seus amigos. Então, ela chega numa situação que ela não sabe para quem buscar ajuda, quem pedir socorro, né? Porque ela já não tem pessoas mais próximas. Ou as pessoas próximas já não querem mais ajudar. Porque, ah, a gente vai ajudar, mas daqui a pouco ela volta. Ah, a gente vai ajudar agora, mas daqui a duas semanas ela já está com ele de novo. Então, acabam se afastando, né? Então, a gente quer que essa mulher saiba que o CRAM realmente é um local de apoio, um local onde ela pode buscar ajuda. Muito bem. Bom, vamos falar então da programação aí para esse dia, né? 16 dias, que é muito mais que dias, do ativismo pelo fim da violência contra mulheres. O que está programado, então, a partir aí do dia 20? A partir do dia 21, nós estaremos realizando um cine-clube com os idosos do Serviço de Convivência do Tia Negra, com uma reflexão sobre o Dia Nacional da Consciência Negra. No dia 25, no anfiteatro da IFMS, nós estaremos realizando uma roda de conversa com os alunos, junto com a psicóloga Ana Paula Vicentini, sobre o TCC dela, que tem o tema com um olhar acerca das mulheres que sofrem violência psicológica no município de Três Lagoas. No dia 26, na Secretaria de Assistência Social, nós vamos estar realizando um workshop de maquiagem com parceria com a Coordenadoria da Mulher, junto com a maquiadora Deise Sobral e a psicóloga Janaína Catolino. Lembrando que as mulheres que têm interesse em realizar esse workshop, procure o CRAS, seu CRAS de referência, e faça a inscrição que as vagas são limitadas. No dia 1º, junto com o IST AIDS, nós estaremos realizando também uma ação. No dia 5, no Missão Salesiana, nós estaremos em uma roda de conversa com os homens dos cursos que são realizados, referente ao Dia Nacional de Imobilização dos Homens pelo Fim da Violência. E no dia 10, o Dia Internacional dos Direitos Humanos, nós estaremos realizando as divulgações nas redes sociais, com parceria com o CRAS. Muito bem. E vale lembrar você, meu amigo homem, que a tua mulher não é a tua propriedade, e sim a tua companheira. Ou seja, você precisa ser amigo dela e não dono dela. Tá certo? Bom, vamos falar do telefone do CRAM, que é muito especial, porque você, mulher que está vivendo coagida ou sofrendo qualquer agressão, ligue, procure ajuda. Inclusive, como a própria Rafaela disse, ninguém quer separar o seu casamento, mas é uma ferramenta para ajudar a melhorar o seu casamento. Não é mesmo? Exatamente. Nós estamos lá para ajudar essas mulheres. Nosso telefone é o 3929-9986, e nós temos um celular, que é um celular de plantão, tem o WhatsApp, então você pode nos mandar uma mensagem pelo WhatsApp, que a gente vai responder, passando o endereço, o contato, a gente vai até a sua casa, que é o 98427-2978. O CRAM, ele está localizado ali na rua Joaquim Martins, 603 Santos Dumont, próximo ao supermercado Nova Estrela. Agora, Rafael, para nós encerrarmos a nossa conversa, até porque poderíamos ficar amanhã toda aqui falando sobre isso, porque realmente é importante, e precisa ser discutido sim, para que de uma vez por todas, entre na sua cabeça aí, viu, cidadão? Você mesmo, homem, para aprender a respeitar. É engraçado, viu, Totó, que é o seguinte, que quando o homem está casado, sai reclamando todo dia, eu não posso ir no bar, eu não posso ir jogar bola, eu não posso ir pescar, porque minha mulher não deixa. Aí, na primeira oportunidade, vai lá e bate, agride a mulher. Quando a mulher decide, cansei, vai embora, aí ele quer voltar. Aí ele quer voltar, aí ele é o cara mais romântico, aí ele não aceita, de novo começa, tudo de novo a agressão. Não foi você, queridão, que queria ficar livre? Pediu, está aí. Então, para que isso não aconteça, converse, a conversa, o diálogo, é importante entre você e a tua companheira, entre você e a tua mulher. Não é mesmo, Totó? Isso mesmo, isso mesmo. Bom, o que agora, eu tenho que falar. Eu, como homem, tenho que falar. Vocês vêm aqui e falam, a gente fica aqui abismado com essa situação, com esse crime, com essa violência doméstica que acontece, e cada vez mais cruel. Então, quando eu tenho a oportunidade de falar, eu tenho que falar, porque realmente denigre a nossa categoria, não é, Totó? Verdade. Agora, o cara não dá para ser chamado de homem. Não, eu já acabei, eu falei no início. Exato. Inclusive, nós estamos no novembro azul, no início da campanha do novembro azul, veio o médico da Secretaria Municipal de Saúde, falou que muitos homens sofrem, né, essa violência, e acham que não pode pedir para o socorro porque ele vai estar sendo chamado aí... Diminuindo. Diminuindo. A masculinidade. A masculinidade. A masculinidade. Tem muitos problemas, psicossocial, inclusive, que esse cidadão passa, que ele acaba descontando no alcoolismo, no tabagismo. E isso é um dos fatores, dos gatilhos, que vai influenciar dentro de casa. Justamente por isso. Já que nós estamos falando aí de campanha, do ativismo, pelo fim da violência contra a mulher, então vamos falar também de uma ferramenta para você, meu amigo. Procure ajuda. Peça ajuda, sim. Não vai diminuir a sua masculinidade, não vai te alterar, e você vai ser muito mais homem assumindo que precisa de uma ajuda. Está certo? Isso mesmo. O que chama a atenção, Rafaela, é que cada vez mais essa violência é mais agressiva. Nós vimos agora na notícia do Albert, um homem jogando a mulher aí do segundo andar. Você praticamente descreveu, Israel, o ciclo da violência, que é a fase da tensão, da explosão e da lua de mel, na sua fala. E quando acontece esse ciclo da violência, a gente percebe o quê? A fase da tensão é aquela fase em que a mulher fica sofrendo, geralmente, a violência psicológica. Então, quando há os xingamentos, o homem vai chegar em casa, ela já fica tensa, porque ela sabe que ele já vai chegar nervoso, já vai chegar xingando, já vai chegar colocando defeito em tudo. Então, nada do que ela faz está bom, tudo está errado, então fica aquele clima dentro de casa, aquela coisa insustentável. E aí vem a fase da explosão, que é quando acontece a violência física realmente. E aí é quando as marcas aparecem, né? É quando deixam um roxo, quando deixam machucado, é quando os familiares percebem, o vizinho percebe, os amigos percebem. E aí, normalmente, essa mulher, ela tenta sair do relacionamento, que é o que você falou. Aí essa mulher fala, não, vou me separar. E aí é que o homem não aceita. E aí vem a fase da lua de mel, porque daí ele fala que ele vai mudar. Não, aí eu vou mudar. Aí chega flores, aí ele vai para a igreja, aí eu vou parar de beber, né? Aí ele tenta fazer de tudo. Só que essa fase de lua de mel, normalmente dura? Não dura, né? Se dura aí um mês, é muito. E aí esse ciclo volta a acontecer. E o que a gente percebe é que quando esse ciclo volta a acontecer, a fase da explosão, que é a fase da violência física, ela acontece de uma forma cada vez mais forte, cada vez mais grave. Então, se da primeira vez a violência física foi um empurrão, a segunda vez já é um soco, é algo sempre mais grave. E realmente isso a gente percebe nos nossos atendimentos, né? Cada vez a mulher, ela chega com um grau de machucado, uma violência física sempre mais grave realmente, né? Cada vez mais machucada. E isso é assustador, porque é esse sentimento de propriedade que muitos homens têm sobre as mulheres, né? É um sentimento de posse realmente, como se a mulher fosse dela, uma propriedade, e ele não admite que ela saia desse relacionamento ou que ela seja feliz se não for com ele, né? Então, isso é assustador. É algo que a gente precisa trabalhar no sentido de prevenção desde as nossas crianças. Então, esse assunto, falar sobre isso, tem que ser feito desde as escolas, desde pequeno, né? Agora, a mulher, no primeiro, primeira agressão, a verbal, ela nota, porque a mulher tem o sexto sentido, ela consegue notar que o marido, o companheiro, ele carrega os seus traumas, ele também está ali, vivendo uma pressão que vai acabar desencadeando essa violência. Ela pode já entrar em contato com o CRAM antes de que chegue na forma física, não pedido de ajuda, não para, claro, que é para ela, mas sim para a família? Com certeza. A gente está ali para orientar, para conversar. As meninas estão ali para prestar todo tipo de atendimento. Então, se de repente, porque a primeira, a violência psicológica, ela permeia todos os outros tipos de violência. Então, a mulher, ela não precisa esperar acontecer uma violência física para procurar ajuda. Se ela já sente que ela está passando por violência psicológica, está sendo agredida verbalmente, ela já pode nos procurar para receber orientação, para passar pelo atendimento com as nossas assistentes sociais, com as nossas psicólogas, até para tentar prevenir um tipo de violência pior. Muito bem. Bom, 7 horas 39 minutos, 7h40 na verdade, eu conversei aqui com a Rafaela Marques, coordenadora da Secretaria Municipal de Assistência Social, a Laura Araújo, que é assistente social, também falou conosco aqui, é muito importante este assunto que seja conversado, dialogado entre os dois, entre o casal. É difícil? É. Mas você pediu para casar, queridão. Então, diálogo, tá? Muita conversa. Eu sei, né, Totó? O pai tem PHD nisso aí, né? Então, assim, eu sei como que é lá em casa. Então, assim, tem que conversar. Se você acha, sem falar do gênero, para os dois, se você acha que é difícil para você, para o outro também é. Então, meu amigo, escolheu casar, agora, diálogo. Diálogo é o melhor remédio que tem, é a conversa, aceitar aí as diferenças e se adaptar. Nada de querer agredir aí, nada de querer provocar, porque vai ser pior. E se você acha que já está precisando de ajuda, procure o CRAM, que eles vão, são profissionais especialistas aí para te ajudar, tá bom?